Essa é a Seresta do HC Tá batendo o paredão meu filho Deixa o nosso caso do jeito que você quiser E eu cedei o mural de Jacobina Eu sei que tá no começo, se quer confundir eu deixo Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo, só ficando namorando Deixa o coração falar por si, sem comparação Se chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo, esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo doce tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Sem ter sentimento não tem diferença Sem comparação, cê chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo, esconde Pode deixar nosso caso sem nome Joga baixinho Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Com sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo doce tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento não tem diferença Aqui a sofrência é garantida Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais outra Foi só um story meu Beijando outras bocas Na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que os paredões gostam Meu filho É a qualidade dos seus paredões É o HC Puxa, desce 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 Eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Pega tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Em direção à luz Em direção à luz Vire no sax, seu filho Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz E aí Música 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 Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Ciumenta Deixa de besteira Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria por outra de você A qualidade dos seus paredões Pra tomar caixão Guia ZD O Mural de Jacobina Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Ciumenta Deixa de besteira Eu só trocaria por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse uma maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo Resumindo Aê Eu só te trocaria por outra de você Música 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 O intéfone tocou O porteiro falou Que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela Quem mora aí Eu saquei Eu saquei Eu saquei na hora De quem é que ela tava falando O meu bem Do meu lado Viu que eu perdi a cor E achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei Que ligaram Enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ela ligou de novo E o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Por que do tanto que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só disse HC, desce O teu amor tá lá embaixo Ô música meu velho Estouro Repertório pra ouvir Bebê sem maneiras Moral de jacobina Eu só falei Que ligaram Enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo E o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse E toda esse teu amor Te espera lá embaixo Que o seu amor Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu tem que apagar Se molhou tem que enxugar A gente se usa era o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Minha filha o que você quiser eu quero Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa os cara não perdoa Uma boca dando bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar Pra o primeiro que chega e acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho, esquecer briga, esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumo Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque cê não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda A ela não se entregar pra o primeiro que chega e acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho, esquecer briga, esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumo Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque cê não vem pra casa Porque cê não vem pra casa Sem briga, sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Enrique na viola Essa música aqui, meu filho Até quem não sofre, sofre Pra bater no paredão Eu tenho aqui no paredão Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beija tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar O teu olhar Fiqueçamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô, coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Vamos tomar uma, meu filho É a seresta do HC Cinco anos Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiqueçamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Vem no meu olhar Só preciso de um olá, ou alô, coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Oh, 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 oh Bota no paredão Pela An, 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 novinha, danadinha Doida pra perder a linha Juntas pronta pro combate Dando bala An, an, dá-lhe amor Joga na pressão Balançando pro pozão Eu tô off pro romance Vem sentando pro patrão Se joga é de grude Vem pra copa que se ilude E pra rapaziada E tu joga num refrão Dá-lhe amor Dá-lhe amor Dá-lhe amor Tome amor Tome amor Tome amor Tome amor Tome amor Tome amor Dá-lhe amor Dá-lhe amor Dá-lhe amor Dá-lhe amor Dá-lhe amor Ah, 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 ah Tome amor 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 Tá ligado? É em ansiedadez, tá ligado? É o beat malvadão Novinha, danadinha, doida pra perder a linha Juntas prontas pro combate dando pala Novinha, danadinha, doida pra perder a linha Juntas prontas pro combate dando pala Joga na pressão, balançando pro pozão Eu tô off pro romance, vencetando pro patrão Se joga é de grude, vem pra troba que se ilude E pra rapaziada aí tu joga no recão Dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor Tome amor, 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 tome amor Tome amor, 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 tome Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar, ela por aí, livre pra voar Tão linda, não vá insultar, aceita perder É que ela já era antes mesmo do HC Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, o burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não vem voltar, sou ex dela, atual idiota Idiota, como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar, ela por aí, livre pra voar Tão linda, não vá insultar, aceita perder É que ela já era antes mesmo de você Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, o burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por fora ela é foda Eu estraguei tudo, o burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou ex dela, atual idiota Não tem volta, sou ex dela, atual idiota Minha filha, se você me der uma oportunidade Eu vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida É o Heitor Costa, paixão Eu vou atirar A flecha do amor no seu coração E a chance de errar É de zero em um milhão É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce ou assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca E te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar um beijo molhado Vou te despir com a minha boca E te deixar louca, 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 louca É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce ou assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar um beijo molhado Vou te despir com a minha boca Te deixar louca, 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 louca Como é que eu vou dizer adeus Pra mulher que eu pedi adeus A mulher da minha vida Se liga só Se liga só Se liga só É o HC Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Vire no saco, seu filho O repertório que tá na boca da galera A qualidade dos seus varelois Vai, vai Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, mas por favor Não vá embora Oh, 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 oh Que é um CD O Moral de Jacobina 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 O Moral de Jacobina